Olá, boa tarde! Boa tarde a todos! Bem-vindos! Boa tarde! Oi! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Tudo bem, bem-vindos! Obrigada! Muito bem! Tudo bem que tá por aí, Daniel? Exatamente! Ô, meu cara, tudo bem? Bem-vindo! Tranquilo! Que bom! Bom, pessoal, aqui é um evento que a gente costuma fazer nas segundas-feiras, mais breve aí, né? Alguns tópicos que a gente traz. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil, hotéis do Brasil. A semana passada a gente falou sobre Caribe. E eu e a Beth. Beth, boa tarde! Olá, pessoal! Boa tarde! E, bom, a gente já falou um pouquinho sobre... Semana passada a gente falou sobre Caribe, né? Sobre Américas. E hoje a gente fala sobre Brasil. Vou passar rapidinho aqui uma breve apresentação para alguns dos nossos colegas, agentes de viagens que estão conectados com a gente também. A gente tá passando pelo Facebook também, tem algumas pessoas por lá. Agradecer mais uma vez a presença de todos também, né? Nessa semana bonita que tá começando por aqui pelo Brasil. Bom, gente, é... Aqui um pouquinho da história da Meliá, né? O ano de fundação. Começou uma rede hoteleira hoje, uma das principais redes na Europa, principal rede na Espanha. Aqui um pouquinho da nossa presença, distribuição da nossa presença aí no mundo, nos quatro continentes, com as diversas marcas que a Meliá hoje possui em seu portfólio. Desde um super luxo, até hotéis que têm, de certa forma, uma tarifa um pouco mais econômica, mas não sendo um hotel econômico ainda, né? Os hotéis da marca sol aí são hotéis lazer, focados em família e onde nós temos até grandes resorts também. E aí um pouquinho das nossas marcas, né? Vou passar em breve, porque nosso evento aqui a gente quer enfocar mais nos hotéis. Aqui o conceito de level, que fica dentro das marcas Meliá, né? É um atributo de marca da marca Meliá, como a gente tá falando em Brasil. Esse é um dos conceitos que nós temos aqui no Brasil, tá? E aí um pouquinho sobre os nossos hotéis aqui no território nacional, tá bom? Começando aqui com a marca Meliá. Nós temos o Meliá Ibirapuera aqui em São Paulo. Esse hotel, ele tá muito bem localizado próximo do aeroporto de Congonhas. Tem um grande centro de eventos. Lógico, hoje com toda a remodelação, essa capacidade que está aí, ela diminui. Então a gente vai ter que reconfigurar, inclusive, essa apresentação aqui para uma nova realidade, né? Então esse é um dos hotéis nossos que estão abertos em São Paulo. Então só repassando, hoje aberto em São Paulo, Meliá Ibirapuera, Meliá Rio de Europa, Tripe Nações Unidas e Tripe Tatuapé. Hoje, atualmente, operando em São Paulo. Fora de São Paulo, temos os hotéis em Brasília. O Meliá Brasil 21, o Brasil 21 Convention e o Brasil 21 Suites. As duas torres anexas que fazem parte do complexo Brasil 21, tá? Então, Meliá Ibirapuera, um dos hotéis que já está em operação aqui em São Paulo. Jardim Europa, é outro hotel também que nós temos. Meliá Ibirapuera, ele ainda está em fase de implantação do conceito de level. Já no Jardim Europa, já temos esse conceito implantado, com todos os seus atributos, como um check-in privado, toda a parte de café da manhã, servido à parte, servido ali num espaço dedicado ao de level e alguns outros limos aí que nós temos disponíveis para os vóspedes que estão nessa categoria. Meliá Paulista, um hotel que fica ali no coração de São Paulo, na Avenida Paulista. Muito cosmopolita esse hotel, ele atende a todos os públicos, viajantes de negócios, viajantes a lazer, reuniões de negócios, tem um grande espaço de eventos também. Todo reformado pela Rede Miliar, esse hotel está com a gente aí há cinco anos e sempre temos reformas constantes nele sendo feitas e novos serviços sendo aprimorados também. E aí a gente vai para Brasília, o Miliar Brasil 21, faz parte do complexo ali, aquela primeira fotinho à esquerda ali é o Complexo Brasil 21. Quem não conhece ainda Brasília, vá, porque é uma cidade espetacular para passeio, para negócios, lógico, fora que existem muitas opções de lazer ali, que não estou mentindo, tem aí colegas de Brasília aí que sabem muito, conhecem muito ali e podem ajudar nessas visitas aí aos principais pontos turísticos, né? Daniel, Bianca, Michele. Bom, seguindo aí mais as duas torres que nós temos, o Brasil 21 Convention, anexo ao Miliar Brasil 21, faz parte do complexo, tá? E o Brasil 21 Suites. Todas essas informações aqui eu tenho nessa apresentação, se vocês quiserem que eu compartilhe, por favor, podem me enviar seus e-mails, podem mandar aqui no chat e eu encaminharei para vocês em seguida, tá bom? Essa apresentação aqui, fique à vontade. E também essa apresentação vai ficar gravada no nosso Miliar Pro Travel Community e em breve no nosso canal do YouTube Miliar Pro Travel Labs. Miliar Campinas, situado em Campinas, no bairro de Cambuí, espetacular ali o bairro. Ele é um bairro que, então, com certeza, é em caminho para você, meu cara. É um bairro como se fosse jardins, fazendo uma relação com jardins aqui de São Paulo, né? Um bairro que mistura um pouco de residencial com comercial, com grandes restaurantes, bares e muitas opções ali gastronômicas em volta desse hotel, fora que é uma região muito segura, tranquila para caminhar e fácil acesso também às principais rodovias que ligam as cidades ali no entorno e também com Campinas, acesso muito rápido ao aeroporto de Viracocos, tá? Hotel também que a gente está fechado hoje. Ah, sim, os hotéis eles vão abrir, a previsão é para 1º de agosto, tá? Os que estão fechados. Fora esses 4 de São Paulo e de Brasília, os demais que estão fechados abrem dia 1º de agosto. Ok? É isso mesmo, né, Beth? E aí, Cris, tá me vendo? Isso aí. Abrimos aí dia 1º de agosto os demais hotéis, né? Ótimo. E aí um pouquinho da marca Trip, né? Nós temos hoje o Trip São Paulo e Genópolis, que é mais um que está aberto, né? Daqueles 4, mais um que está hoje em funcionamento, recebendo aí normalmente seus hóspedes, né? Com todos os padrões hoje novos aplicados. O Trip Genópolis fica ali na Rua Maranhão, bem no bairro de Genópolis, muito próximo do centro, próximo da Paulista. Fácil acesso também ao metrô e fácil acesso também aos espaços de convenções ali, como a Envi, a Expo Center Norte. É uma ótima opção ali de hospedagem para quem vai nas feiras e nos espaços e também para aquela região central de São Paulo, tá? É um hotel pet-friendly, né? Que está aberto também, né? Isso, bem lembrado, bem lembrado. É um hotel pet-friendly que pode receber o seu animalzinho de estimação de pequeno porte, com todas as regalias possíveis aí. Olha aí que bacana. E o Trip São Paulo da Tua Pé, que está aberto também, que fica um pouco ali na Zona Leste, um pouco mais extremo de São Paulo. Mas, sendo um dos bairros aí de grande projeção de crescimento aí, futura, em breve pode ser uma nova região comercial de São Paulo, que grandes prédios comerciais aparecendo por ali, fóruns residenciais, uma área nobre. E, né, Beth, os bares legais ali, restaurantes, uma zona muito bacana. Muito bacana. Inclusive, é um hotel que surpreendeu que tem tido uma ocupação melhor, né, que os demais. Então, é uma região que realmente temos aí bons perspectivas futuras. Verdade. Tem razão. Essa piscina é localizada na cobertura, é espetacular. É um hotel muito legal esse aqui. Muito, muito, muito. Tem um carinho especial por ele. Trip São Paulo e Guatemi. Aí já fica na região do Itaim-Bibi, próximo ali do Milhares de Europa. Os hotéis são muito próximos ali naquele quadrilátero. Aquela região do Itaim é uma região que mescla muito comercial com residencial. Esse hotel, assim como os outros dois que estão por ali, o Jardim de Europa e o Jesino Arruda, que é o próximo, ele está próximo ali. Fica num quadrilátero que compõe Juscelino Kubitschek, Faria Lima, a Vida 9 de Julho e São Gabriel, que depois vem a se tornar a Vida Santo Amaro. É uma região que praticamente as principais empresas estão por ali. Né, Betinho? Sem dúvida. É o novo centro financeiro de São Paulo, né? Onde estão os grandes brancos, as grandes empresas de tecnologia, como o Google e etc. É uma região extremamente rica nesse sentido. E o nosso hotel está super bem localizado, pertinho da Faria Lima. Exato. Muito bom esse hotel. Está fechado ainda, né? Esse hotel que está fechado e que provavelmente abre aí em agosto, né? Exato. Assim como o Jesino Arruda, o Triplo de São Paulo e o Jesino Arruda. Esse hotel está passando por algumas atualizações, uma reforma que a gente está fazendo. Ele é um hotel pet-friendly também, como a Bete bem lembrou aí. Cachorrinho bonitinho, né? Olha lá. E além de tudo, essa localização desse hotel, ele é extremamente estratégico. Primeiro, está pertinho do Jardim Europa, né? Mais ou menos uma quadra. Então, para grupos vale a pena dividir os dois hotéis, caso haja necessidade. E está pertinho também, esquina com a João Cachoeira, que é um céu... É um shopping a céu aberto, né? Para fazer compra, shopping. Especialmente para quem é de fora de São Paulo, é uma região que você pode fazer muita coisa walk distance. E é uma região super boa e segura de São Paulo. Sim, bem lembrado. Legal. Essa apresentação aqui, gente, até quem está hoje nas agências aí, é bem interessante. Vocês podem ver aí, no cantinho do lado direito, abaixo, tem ali o código de cada hotel. A gente colocou. Então, vocês podem também achar os hotéis com esses códigos aí. Até para uma futura carga de tarifas, tá? Então, qualquer necessidade também, pode entrar em contato com a gente, comigo, com a Bete, que a gente está à disposição para apoiá-los nessa situação. Certo? E aqui, o Tripe Nações Unidas, nosso grande Tripe de São Paulo, 400 apartamentos, muito próximo ali do Transamérica Expo, Jockey Club, WTC, toda aquela região ali da Nova Berrine, né? Que depois se estendeu até a Chácara Santo Antônio, que ficou uma região muito legal, muito próspera e muito segura também. Uma nova região, a região de São Paulo tem crescido bastante, extremo da Zona Sul. Desenvolveu muito ali, né? Desenvolveu muito. E só como uma dica nesse hotel, só fazendo um parênteses no que o Cristian está falando, é importante a gente lembrar que a Fórmula 1 se mantém esse ano, tá? E esse hotel é um dos hotéis mais próximos do autódromo. Então, acho que vale a dica aí, se alguém vem para a Fórmula 1, temos esse hotel aí bem próximo da região do autódromo e tem ótimas tarifas. Sim, verdade, bem lembrado, gente. A Fórmula 1 está por aí já chegando e se mantém, então? Se mantém, por enquanto se mantém a data, não teve mudança. Então, a gente segue aí o cronograma e com as tarifas diferenciadas para a Fórmula 1. Esperamos ter bastante grupos. Procura, né? Verdade. Boa. E aqui, passar um pouquinho sobre o nosso programa Stay Safe, que é o programa que a gente tem colocado os padrões dentro da nossa companhia, priorizando aí a parte operacional e a segurança dentro dos colaboradores e também dos clientes que frequentam os hotéis. Esse é um programa global aplicado em todos os hotéis da rede. A gente tem todo um cronograma, né, Beth? Um documento criado, né? Exatamente. Na verdade, só fazendo um comentário, acho que é importante para os agentes que estão ouvindo a gente ter uma segurança de poder vender um produto que está certificado, né, para o seu cliente. E o nosso programa, que é certificado pela Biroveritas, que é uma grande empresa internacional com certificação a nível mundial, que fez todo o nosso programa e está auditando esse programa. Isso que é muito importante. Não adianta ser só fazer e não auditar, né? Então, todos os hotéis vão ter auditores para ver se realmente os processos estão sendo efetivados com total segurança. Então, é importante que vocês tenham muito em mente que os hotéis, claro, passam por uma mudança, né, por conta de todos os protocolos e a segurança. E o ponto focal e central do nosso programa é a segurança, tanto do nosso cliente quanto do nosso colaborador. Então, o programa, ele é baseado em quatro grandes pilares que se transformam depois em dez passos, desde a pré-chegada do cliente até a saída dele, né? Então, são vários procedimentos em cada área, em cada momento dessa estadia do cliente, que está sendo trabalhado e feito de forma com todo o carinho e com toda a segurança para os nossos clientes e para os nossos colaboradores também. Toda a equipe, falando não só de Brasil, mas também a nível global, está passando por procedimentos novos, né? Porque agora a gente acaba tendo um atendimento diferenciado, não deixa de ser, né? Tem padrões e procedimentos diferentes do que a gente estava acostumado. Todo mundo está sendo reciclado para atender bem os nossos clientes nos hotéis que estão sendo abertos, né, Cris? Isso é verdade. Eu vou rodar o videozinho aqui para vocês. O vídeo exemplifica, pode rodar, exemplifica muito como vai ser o procedimento no dia a dia. Acho que é importante ilustrar, né? Como vai ser o distanciamento, o chequinho, a parte de alimentação, restaurantes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, as capacidades que vocês vão ver nessa apresentação, elas praticamente caem por 50% cada uma, por conta que a gente está trabalhando com o distanciamento de um a um metro e meio de pessoa para pessoa dentro da área de eventos. Então, a gente diminui bastante a capacidade dos eventos a nível global, por questão de segurança mesmo. É, bem obrigado. Isso aí é um ponto que a gente tem batido muito forte, né? Isso a gente tem visto cada vez mais em conversa com vocês, agentes, com operadores, com todo o mercado, que esse é um ponto que vai ser um dos principais aí a escolher um hotel, a optar por um hotel, né? Então, acho que toda a cadeia, eu vejo que todo mundo, todos estão tomando seus cuidados, não só com cliente, com colaborador também, fornecedores. E, bom, esse é o caminho, a gente está entrando com uma nova, um novo normal, como falam, né? Uma nova era, na verdade. Uma nova era, eu acho, né? Normal nunca vai ser, na verdade, né? Mas acho que uma nova era, que a gente sai um pouco diferente desse momento, com pensamentos e com a parte, talvez, de solidariedade, com pensamento no próximo, muito mais arraigado do que antes, né? Então, acho que a gente passa por uma transformação, em todos os sentidos. Nós, como ser humano, quanto as empresas e os produtos que a gente for adquirir. E a Meliá entra nessa também, com todo esse trabalho de estar seguro com a gente. Essa é o grande mensagem, né, Cris? Exato. Bom, e só falar de alguns hotéis importantes, nossos, que começaram a operar semana passada, né, Beth? Falando um pouquinho do internacional, vamos voar um pouquinho para fora, né? A gente tem alguns hotéis aqui em Américas, já operando. Então, o primeiro que abriu, abriu lá em maio, que foi o Meliá Orlando, já está em full operation. Infelizmente, a gente ainda está com essa questão dos brasileiros não entrarem nos Estados Unidos, mas logo, logo a gente cai com essa definição e vocês vão poder já utilizar e viajar para os nossos hotéis em Orlando, que é o Meliá Orlando, que já está funcionando. E aí, a gente abriu a semana passada, dia 1º de julho, o Paradiso Playa del Carmen, que está a 45 minutos do Cancún, né, lá no México. Abrimos também o Meliá Valle Arta, que está a 2 horas e meia, mais ou menos, da cidade do México, também um outro destino muito interessante no México, o Meliá Valle Arta, que é um hotel all in clússife. Provavelmente, abriremos o Paradiso Cancún em 1º de outubro, tá? E, provavelmente, a gente abre um novo hotel, que é o Paradiso Playa Mujeres, no primeiro semestre de 2021. Então, já para vocês estarem preparados, a gente tem uma nova abertura aí, muito em breve, né? Ponta Cana, todo o complexo abre, provavelmente, em 1º de outubro, né? Temos aqui na América do Sul os hotéis que já estão abertos e nunca fecharam, como o Meliá Buenos Aires, bem no centrinho de Buenos Aires, pertinho da Florida, então, uma dica legal. Temos também o Meliá Lima e o Inside Lima, que estão no Peru, os dois estão abertos e funcionando também full operation. Abriremos o programa Meliá Iguaçu, provavelmente, 1º de agosto, que é um produto ícone aí, né? No nosso mercado, vale a pena conferir. A gente está com promoções para vendas futuras, todos esses produtos. Provavelmente, Jamaica e Nassau, a gente abra também, provavelmente, ou agosto ou 1º de outubro. Provavelmente, está entre 15 de agosto a início de outubro também, esses outros dois produtos. Esqueci de algum, Cris? Eu acho que é isso, né? Eu acho que falei de todos, né? Caracas está aberto, tá? Venezuela nunca fechou, continua aberto, Meliá Caracas. E temos Cuba, como muitos sabem, Meliá é a maior rede hoteleira em Cuba, são mais de 32 hotéis. A gente está com parte dos hotéis abertos e outros fechados, tá? Na ilha de Cuba. Eu acho que eu falei de todos, se eu não esqueci de algum. Europa, a gente já está com 60, 70 hotéis abertos, abrindo gradativamente, né? Espanha, em Roma, em outros destinos da Europa, está abrindo gradativamente os nossos hotéis, mas, nesse momento, estamos entre 70 e 75 hotéis já abertos em Europa. Então, aos poucos, a retomada vai se fazendo, muito por questões também das fronteiras que se abram, né? Dos destinos que se abram. Então, a gente está linkando muito estrategicamente abrir os hotéis onde as fronteiras já estejam abertas para poder receber hóspedes, né? Ao contrário, não tem muito sentido abrir um produto que as fronteiras estão fechadas. Então, provavelmente, a gente segue muito nessa questão e se algum dos destinos que a gente comentou aqui não abrir as fronteiras, por qualquer motivo, pode ser que as nossas aberturas também se prorroguem. Mas, a princípio, oficialmente, é o que nós temos para hoje, né, Cris? Essas previsões. Exatamente, exatamente isso que hoje estamos em fase. Acho que foi muito bem colocado, Beto. São os hotéis que a gente... São hotéis importantes da nossa empresa, hotéis próprios, hotéis que correspondem com um grande percentual de contribuição para a nossa empresa. E tenho certeza que a gente vai abrir e emplacar muito bem. O México já está tendo uma grande procura, né? Pessoalmente, Campinho. É, um destino muito buscado, né? Em todos os mercados, tanto aqui em Latinoamérica, quanto nos Estados Unidos, é um destino muito buscado, e a gente espera que a retomada venha de acordo com a necessidade de todo o mercado, né? Tá. Consegue ver minha tela? Está conseguindo? Sim. Workroom, melhor, sim. Isso, legal. Eu só queria aproveitar que a gente está por aqui reunidos e passar um pouquinho, bem rápido, para não tomar muito tempo de vocês, de todos que estão por aqui. Esse é o novo produto que nós desenvolvemos. Já está nas prateleiras aí há quase um mês já. Eu queria trazer um pouquinho dessa informação para vocês, que é o Workroom nos hotéis da Rede Miliar, que já temos isso aqui implantado. Então, para os agentes de viagem que estão conectados com a gente, a gente já distribuiu isso para as principais agências. Vamos seguir distribuindo mais ainda a todos. Já saímos nas mídias, já, o Telenews, Brasil Tours e as principais redes, mídias barrotas com este material. Mas é, basicamente, quartos que nós criamos para que se tornem pequenos escritórios. O que quer dizer isso? O seu cliente que vem a São Paulo, ou principalmente em São Paulo agora, por enquanto está em São Paulo, só implantado, ele vem a São Paulo e quer receber um cliente, ele pode reservar este Workroom e trabalhar por aqui, receber seu cliente com toda a segurança. A gente tem aqui mais informações sobre cada um desse tipo de produto. O que está incluso, como cortesia, no preço desses apartamentos? Conexão, com certeza, via rede Wi-Fi, uma garrafa de café, uma garrafa de água quente para chá, serviço de chá ali, à disposição do cliente, e serviço, lógico, de coleta de lixo e limpeza também diária. E aqui, um pouco mais, falando um pouco de valores, para vocês oferecerem a seus clientes, podem ficar à vontade. Esse material também eu posso compartilhar com vocês, quem quiser me deixar seus e-mails, por favor, fique à vontade aqui. Todos os hotéis hoje, com serviço de, os hotéis que estão oferecendo desse tipo de serviço com a parte de ANB também disponível. Jardim Europa, aqui o preço por dia e preço por semana, mensal, basta entrar em contato com os hotéis e solicitar a reserva desse tipo de serviço. Nós não temos ele hoje disponibilizado nos canais de vendas online, então é feito através do contato com cada um dos hotéis. São Paulo e Guatemi, Gensinho na Ruda, e aí está aí. Pode ser feito solicitação por esse e-mail, ou então diretamente com os hotéis. Tá bom? Acho que é isso, né, Betinho? Eu acho que é isso, mais um recadinho rápido, né, para a gente começar a semana aí, integrado com as novidades e recordando aí temas que a gente já tem falado, sempre todos os eventos que a gente tem feito aqui, né? Acho que é legal falar dos próximos eventos, né, Cris? Sim, verdade. Pô, bem lembrado, amanhã temos um evento bacana aqui, né, Betinho? É. Um evento bem legal, pessoal, assim, a nível latã, na verdade, né, acho que vale a pena. Fica o convite para todos aí. Amanhã vamos falar do destino São Paulo, só que vamos falar com uma pegada um pouco diferente. A gente mesmo que é paulista não conhece muitos dos detalhes e vários pontos da cidade. Então, acho que vale ver a apresentação. O Convention Bureau vai ser o nosso convidado especial aí, que vai trazer muitas informações locais, destinos interessantíssimos dentro da cidade para conhecer e é para vender para aquele público, não só público de corporativo, mas o público também vem a lazer, né? Então vale a pena, fica um recadinho aí. Amanhã é o horário, qual que vai ser, Cris? Amanhã vai ser às 5 da tarde. Às 5, né? Então, às 17 horas estamos aqui, esperando vocês e vamos falar um pouquinho aí da nossa cidade. Isso. Muito bom. E na próxima quinta a gente tem uma apresentação bem interessante também com a pessoa responsável pelo Paradisos Planeu Carme, né? Que vai falar um pouco dos novos conceitos hoje aplicados na marca Paradiso e especialmente nesse hotel que está abrindo, então temos aí um evento amanhã e outro na próxima quinta, onde contamos com a previsão de todos. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus inimigos também. Fique à vontade. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos aqui, lógico, com certeza. A gente fica muito feliz de recebê-los por aqui nesse nosso bate-papo. Beth, mais uma vez, obrigado. Imagina, obrigado a você, Cris. Obrigada a todos aí pela presença e a gente manda aí a apresentação e qualquer outra novidade, informação por e-mail, né? Se o pessoal deixar aí o e-mail. Isso, por favor. Fique à vontade. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Tenha um ótimo final de dia. A gente vai se falando por aqui. Tá bom? Um abraço. Até mais, pessoal. Até amanhã, né? Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.